Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, exatamente para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos caracteriza aquilo que na sua ótica é a relação entre, a relação de vizinhança entre a Rússia e a Europa, sendo certo que, como já disse várias vezes e aparentemente é indesmentível, quando a guerra acabar a Rússia estará exatamente no mesmo sítio onde está hoje, quando muito uns quilómetros mais para o oeste. É verdade, a Rússia não mudou de sítio e foi a União Europeia quem se aproximou da Rússia e, portanto, a União Europeia que existia ao tempo da Guerra Fria era uma União Europeia diferente, era uma União Europeia cuja que parava na Alemanha, se assim se pode dizer, e que depois foi lentamente alargando, quer em relação aos países neutrais, à Áustria, à Finlândia, à Suécia, já tinha sido antes à Irlanda como país neutral, mas era do outro lado, e depois houve as duas vagas de alargamento da União Europeia, ou uma vaga separada no tempo, que levou mais 10 países para dentro da União Europeia. Desses 10 países, 3 eram antigas repúblicas soviéticas, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, e depois outros, os 7 outros, para além dos dois mediterrânicos, que são Chipre e Malta, são os países do centro da Europa que eram membros do Pacto de Varsóvia e que durante muito tempo faziam, digamos, faziam parte da esfera de influência de Moscouvo e que depois se autonomizaram. Estamos a falar da Polónia, estamos a falar da República Checa, estamos a falar da Eslováquia, estamos a falar da Hungria e estamos a falar da... está a me esquecer, a Roménia, a Roménia e a Bolívia. E, portanto, estes países entraram para a União, mudaram, digamos, qualitativamente a posição da União e, em particular, trouxeram para dentro da União uma profunda russofobia, vamos ser claros, uma profunda russofobia, porque na maioria destes países a democracia que ali se implantou fez-se um pouco contra a memória do tempo em que tinham estado sobre a pressão, e a pressão não tinha sido apenas uma pressão psicológica. Lembremos as invasões da Hungria, lembremos as invasões da Checoslováquia, portanto, estamos a ver que Moscouvo tinha uma pressão militar sobre esses países e as democracias populares, o chamado socialismo real que existia nesses países eram regimes autoritários, de que esses países se libertaram e, portanto, de certa maneira é natural uma reação anti-russa, anti-Moscouvo, porque Moscouvo para esses países não é muito diferente do Moscouvo que vinha no passado. E também, vamos ser claros, porque o Moscouvo que, entretanto, se recriou dentro de Moscouvo, já não era o Moscouvo de Gorbatschov ou de Yeltsin, era o Moscouvo de Putin que traz para a nova imagem da Rússia uma aproximação àquilo que era o sentido da antiga União Soviética em termos de autoritarismo e em termos de ameaça. E é um bocadinho essa ameaça, no fundo, que leva a que esses países procurem a entrada para a União Europeia, mas, essencialmente, procurem a entrada para a NATO. A NATO, que é um chapéu de cobertura, a NATO, volto a dizer, é um heterónimo dos Estados Unidos, a NATO significa Estados Unidos, se tirarmos dos Estados Unidos a NATO não representa, é muito pouco, e, portanto, esses países sentiram que a NATO, em particular, dentro do seu famoso artigo 5º, que é um artigo de defesa coletiva, um ataque a um significa um ataque a todos, o que não significa uma reação militar necessariamente por parte de todos, contrariamente ao que muitas vezes se diz, e mesmo contrariamente a uma leitura simplista daquilo que foram as palavras de Joe Biden em Varsóvia, mas a NATO é uma defesa e uma proteção. A crise dentro da Ucrânia, em 2014, é provocada por uma tentativa de aproximação da Ucrânia à União Europeia. E é, porquê? Porque a Ucrânia, que é um país dualista, em que 80% da população era, digamos, favorável à União Europeia e 20% era favorável a uma relação com a Rússia, e é isso que leva, digamos, ao split, à aquilo a partir-se, faz com que a Ucrânia tenha uma grande tentação de entrar para a União Europeia. E tem uma tentação de ficar sobre o chapéu da NATO. E a NATO, vamos ser claros, também teve uma tentação de procurar utilizar esse deslize da União Europeia para o lado de cá, da Ucrânia para o lado de cá, como um fator, eu não digo da ameaça de invasão da Rússia, a NATO não invade ninguém, mas a NATO quer expandir a sua capacidade de influência, a sua capacidade de proselitismo político-ideológico-militar. E está, está na fronteira, e a Rússia sentiu essa ameaça, e essa é uma outra grande questão. A União Europeia, perante esta invasão russa, da Ucrânia, uniu-se, uniu-se e assustou-se, assustou-se fortemente, e criou uma unidade interna muito rápida, mesmo países que tinham uma dissonância relativamente ao modo de gerir esta crise, acabaram por se juntar, com maior ou menor dificuldade, fizeram vários pacotes de sanções, já estamos no décimo pacote de sanções, mais difícil ou menos difícil de montar, no qual tem um papel importante os maiores países da União Europeia, e agora já estamos a falar sem o Reino Unido, a França e a Alemanha, em que foi difícil, em alguns casos, esses avanços, e há um país que mantém uma relação com o Moscovo um pouco equívoca, que é a Hungria, e que sistematicamente reage a isso, mas acaba por ser pressionada para a unanimidade que é requerida pelos tratados para a tomada destas medidas. A União Europeia está hoje muito fortemente ancorada junto à Ucrânia, pelo contrário, mesmo assim, criou mesmo ao longo deste ano, aceitou a candidatura da Ucrânia para dentro da União Europeia, e fez também gestos relativamente à Moldova, como já tinha feito relativamente à Geórgia, e está, portanto, muito empenhada financeiramente no apoio à Ucrânia. Para lamento à União Europeia, e cada vez mais overshadowing à União Europeia, temos a NATO. A NATO é uma associação de defesa político-militar com 30 países, e para a qual pediram adesão neste período à Suécia e à Finlândia. A Suécia e a Finlândia, que eram países que tinham feito da sua neutralidade uma espécie de cartão de visita, e claramente perceberam que este era o momento, perante aquilo que era a ameaça russa, que estava ali às suas portas, de ficar sob esse mesmo chapéu. Aí levanta-se um outro problema dentro da NATO, mas é um problema que a Rússia não tem pouco a ver, que é a questão da Turquia. A Turquia faz um pouco de chantagem, porque é precisa requerir da unanimidade, faz um pouco de chantagem relativamente à entrada desses dois países, porque quer aproveitar para tratar das suas minorias que vivem refugiadas nesses países e que a considera terroristas. E, portanto... Vale a pena recordar que na Hungria a questão também não está decidida, não é? A Hungria também não está decidida, mas é difícil no dia em que ficar... Porque depois a União Europeia, relativamente aos países mais recalcitrantes perante determinadas medidas e que fujam à unanimidade, tem que... tem que... tem meios de pressão. Tem meios de pressão com fundos aqui e acolá. Disse-se-á numa leitura muito simplista dos nossos telespectadores, mas porquê a União Europeia não acaba com esta ideia da unanimidade? Quer dizer, tem que se criar uma coisa por maioria para decidir as decisões. Pois, se calhar é verdade, mas eu só gostava de lembrar que se a regra da maioria tivesse funcionado, Portugal nunca tinha conseguido decisões no seio da União Europeia favoráveis a Timor-Leste e ao isolamento da Indonésia face à União Europeia. E, portanto, a unanimidade é um elemento que em matéria de política externa tem o seu sentido. E também gostava também de lembrar que para mudar os tratados, para acabar com a unanimidade, é preciso unanimidade. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá. Tchau. 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 Tchau.